Música Garruchos, na região das Missões, foi o primeiro município visitado pelo governador Tarso Genro e comitiva em mais uma interiorização do governo, nesta quinta-feira, dia 21. No local, ele reuniu-se com pescadores da região, realizou reunião fechada sobre o abjeato e inaugurou a agência do Banrisul. Nós não podemos cair na ilusão de que um prefeito sozinho, um governador sozinho, um presidente sozinho ou uma presidenta, como é o nosso caso, possa resolver os problemas sem respeitar e sem integrar as instâncias da federação. O município, o estado e a união. E isso tem que ser feito acima das barreiras políticas, acima das divergências ideológicas. Todos os nossos programas do governo do estado estão disponíveis a todas as prefeituras. Obrigado. 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 Obrigado.